Bom dia, gente! Onze da manhã, onze da manhã, é a hora do nosso encontro. Bom dia! Já estamos quase com o pezinho lá no fim de semana, hein? Hoje já é quinta-feira, não é mesmo? Hoje o programa está de beijar e guardar. É, como dizia minha tia, beijar e guardar. Esse é um termo que eu uso quando eu gosto muito, mas muito mesmo. E você aí de casa que está assistindo ao nosso programa, que acompanha o Bem Na Hora todos os dias, e até você, que por causa da correria do dia a dia, assiste um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e eu falo, você é de beijar e guardar, tá? Muita gente vai se emocionar com o programa de hoje. Como sempre, como sempre, vamos falar de gente do bem. Vamos mostrar como age o Esquadrão do Bem dentro de um hospital da nossa região. O grupo de funcionários da Unidade de Saúde se uniu para reformar uma área do hospital. E agora busca ajuda para reformar uma outra parte do hospital. É já, já, a gente vai contar essa história bonita, mais uma vez, de solidariedade, de pessoas que ajudam pessoas, que ajudam pessoas. Mas antes de dar o pontapé inicial aqui na matéria de hoje, eu tenho uma notícia maravilhosa. Uma notícia que mostra que nada, presta atenção, presta atenção você que está aí, nesta vida tem idade. Nada nesta vida tem idade. Basta apenas querer e ter coragem. Nós estamos mostrando uma foto para você. Essa é uma história linda, linda deste casal. Ela tem 98 anos e ele 94. Sabe onde eles se conheceram? Hã? É, na academia. Isso mesmo. Gertrude e Alvim se casaram em julho deste ano. Mas, assim, segundo ela, antes de casar, teve muitos encontros românticos. É, teve beijinhos. Lindo, não é mesmo? Felicidades a esse casal. Isso é para mostrar para a senhora, para o senhor, para você que está em casa, que, de repente, tem alguém bem calhado aí na família. Idade não é desculpa, hein? Idade não é desculpa. De repente você está aí, mas não tem mais idade. Como é que eu vou achar a tampa da panela? Não tem aquela história assim? A outra metade da laranja. Não vem com desculpa de idade, não. Ó, 98 e 94. Estão juntinhos e felizes, tá bom? Isso é ótimo, gente. Por isso que nós mostramos aqui na abertura do nosso programa. E hoje eu estou contente também, porque eu tenho uma convidada, eu tenho uma convidada. Vem comigo aqui, Dedé. Opa, deixa eu conhecer essa convidada. Bom dia. Nossa, que beijo bom. O seu nome, por favor? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Posso te chamar de Duda? Pode. Pode. Você, esses dias, entrou em contato aqui com a produção do programa, você queria conhecer o Bem na Hora, você queria conhecer o programa, como é que foi? Ah, sim, eu assisti o seu programa, aí eu ficava com muita vontade de se conhecer. Aí, tipo, ah, eu queria conhecer o Carlos Hernandes, tá. Aí, até que eu fui assim, ah, já sei, eu vou pedir pra minha mãe, eu vou pedir pro meu pai falar pro tio Fabão. Aí, ele falou até que eu, aí você falou na TV, até que eu vim aqui. E você viu que eu mostrei um vídeo seu na TV, você fazendo esse pedido, você viu? Sim. E você sabia, não, que eu ia mostrar? Não. Não sabia? Não. E quando você viu você na TV, você falou, ah, que isso, gente, foi uma surpresa? Sim. Surpresa boa? Uhum. Agora, me conta uma coisa, você já fez o Bem, que você sabe que meu programa é do Bem, meu programa é do Bem, você já fez o Bem pra alguém? Já. É, o que você fez de bom? Ah, já deu meu cabelo, vou doar de novo. O quê? Você doou o seu cabelo? Já. Olha. E vou doar de novo? E vai doar de novo? Você estava me contando agora há pouco que você tinha uma coleguinha que não tinha os brinquedinhos porque a mamãe levou embora, aí parece que você doou também brinquedos. Como é que é essa história? Me conta. Ah, uma menina que tinha uma mãe, né, mas a mãe se separou, acho que do pai, não sei, e levou todos os brinquedos embora. Aí a avó que ficou com ela fez uma bonequinha de pão, mas ela só tinha aquela bonequinha. Aí a mãe mostrou a foto da bonequinha e da menina, aí a mãe falou, ai filha, vamos doar seus brinquedos, você tem muito brinquedo. Aí eu fui e doei. Olha, aí você foi lá e doou também os seus brinquedos. E aí você não ficou com ciúme de doar o seu brinquedo? Não. Não? Não tem disso, né? Porque se a pessoa precisa mais que você, né? Uhum. Tá. Roupa você já doou? Já. É. Pra minha prima, porque as roupas eram muito pequenas, eu doei pra minha prima Maria. E... Não sei pra quê, eu esqueci. Mas você já doou cabelo, já doou brinquedos. Sapato. Sapato também, sapato também. Então você já fez o bem, não é verdade? Sim. Você já fez o bem, então você merece estar aqui no meu programa. Merece mesmo. Eu tô muito emocionado de ter você aqui, muito obrigado por você ter vindo, viu? Ah, obrigada eu. Ah, mas você é um amor de pessoa. E me fala uma coisa, eu vi você numa reportagem também, fazendo tecido acrobático. É isso? É esse o nome? É esse o nome? É. Como é que é? Você tem uma fita e você vai descendo naquela fita? Não é uma fita, mas é um tecido numa aula de dança. Sim. Você tem que segurar muito firme, tem que ter atenção. E se cair? Se cair, é... Não machuca? É caindo que a gente aprende. Olha só, é caindo que a gente aprende. Você já caiu algumas vezes? Já, de cara no chão. De cara no chão, ralou a cara assim? Não. Não? Olha, que sorte, hein? Que sorte. E você gosta de fazer isso? Sim. Ama fazer isso? Uhum. Que bom, Duda. Você tem sete anos? Tenho. Quem que tá aqui hoje com você? Fala pra mim. Ah, minha mãe e meu avô. A mamãe e o vovô. A mamãe é a Heloísa? Uhum. É isso mesmo? O vovô é o seu João? Uhum. Tá. E o papai, como é que ele chama? Sérgio. Sérgio. Então, eu quero te convidar agora pra gente ver uma matéria. Essa matéria a gente fez da Turminha do Bem, que ajuda a tornar assim o ambiente de um hospital mais humanizado, mais agradável. É em Buritama isso, na cidade de Buritama. Então, eu queria que você assistisse comigo a matéria e depois eu quero que você possa dar a sua opinião aqui. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá assistir? Deixa eu fazer uma coisinha com você. Você é que vai pedir a matéria. Fala assim, aquele que tá na... Nós estamos nessa câmera, nessa câmera, na 2. Então, você fala assim, ô Dedé, roda a matéria. Vai. Ô Dedé, roda a matéria. Na Santa Casa de Buritama, um clima diferenciado. É que aqui tem o projeto Acolhe, uma iniciativa dos próprios funcionários do local, que se tornaram voluntários do bem, com a proposta de trazer melhorias ao hospital. É uma iniciativa, aconteceu através de uma iniciativa da Fiospe, que é a Federação dos Hospitais, e onde fez um curso em Aracatubra para a captação de recursos. E aí a entidade dispôs três funcionários para ir participar. E os três funcionários voltaram com essa ideia de, dentro da necessidade do hospital de reforma e de ampliação e de adequação, voltaram com essa ideia de criar esse projeto para que, através do projeto de captação de recursos, a entidade tivesse o retorno que precisasse. A primeira conquista do projeto foi este espaço, que faz parte da ala feminina do hospital. Toda a estrutura foi reformada pensando no bem-estar dos pacientes. Toda a arrecadação é fruto de campanhas realizadas pelos mais de 70 voluntários. São inúmeros eventos, como jantares e rifas, que toda a comunidade acaba contribuindo. O quarto reformado tem quatro leitos e um jardim confortável na lateral. A primeira fase do projeto foi a reforma e adequação da enfermaria feminina. É uma enfermaria com quatro leitos, uma enfermaria que nós temos uma intenção de cuidados prolongados. Então, dentro da necessidade, nós reformamos essa enfermaria, adequamos toda a enfermaria, desde banheiro, desde área externa, nós adequamos tudo. Então, ela, e é uma enfermaria SUS, é uma enfermaria feminina SUS. Cada um contribui com o que pode. A engenheira Márcia foi responsável pelo projeto da obra. A gente sabe da necessidade que tem a Santa Casa. É uma estrutura antiga, a gente sabe que precisa de reforma. E a gente sabe também que os pacientes têm uma carência, já chegam aqui debilitados e precisa ter um ambiente adequado. E isso mobilizou, não só eu, como o grupo inteiro, em poder ajudar, né, eu dentro da minha área de engenharia e cada um dentro da sua área. Cada um doando um pouco para poder fazer o projeto dar certo. O recurso que chega através do SUS não é suficiente. Cobre apenas 40% de cada procedimento. Só no pronto-socorro da Santa Casa são realizados em torno de 200 atendimentos por dia. E oferecer mais humanização aos pacientes é o principal foco dessa turminha do bem. Gostaria de estar fazendo mais e mais, porque é gratificante quando você chega num quarto e vê que o paciente está lá com a porta aberta, esse verde, porque a melhora do quarto foi muito boa. Era muito diferente, ficou assim maravilhoso o quarto. E foi um trabalho muito bom. Além do tratamento clínico que a gente já fornece aqui na Santa Casa de Buritama, a gente consegue dar mais conforto para o paciente nesse projeto, nessa humanização que a gente tem aqui. Então a gente consegue ver uma evolução clínica melhor em relação a isso. O clima é outro, não só para a gente, mas como o bem-estar dos pacientes. Você vê aí, um exemplo. É até melhor para eles, né? Eles vêm aqui acamados, debilitados, e aí a melhora deles é o dia a dia. Se tiver um lugar como esse, aparenta uma melhora. É, já deu para perceber que para a maioria aqui, o instinto voluntariado está no sangue. Essa nutricionista já fazia um trabalho solidário para arrecadar alimentos para a Santa Casa. E hoje pode fazer muito mais através do projeto Acolhe. Desenvolvo um trabalho com uma equipe de voluntários, que são senhoras da comunidade. E a cada dois meses a gente faz uma campanha de arrecadação de alimentos em todos os supermercados. A gente consegue coletar cerca de duas toneladas de alimentos, entre os alimentos básicos, arroz, feijão, os não perecíveis. Sei que isso aqui é só um começo. Nós temos muito a buscar, muito a fazer. E gostaria de deixar registrado que, por a mão na massa, vamos buscar, vamos fazer acontecer. A roda principal desse projeto são os colaboradores dessa entidade. Porque eles fazem diariamente acontecer. Eles fazem a diferença, eles têm a oportunidade de fazer a diferença todos os dias na vida da população. Gente, esse é o projeto Acolhe. Que coisa linda esse projeto de Buritama. Dada, vamos aplaudir o Alain. Pode aplaudir aí o Alain, que é administrador do hospital. A Márcia, que é engenheira civil. A Sueli, que é topeira. O Tiago, que é responsável clínico. Quem mais? Wagner. A Delma. Olha, vocês são maravilhosos. E a todos que participam desse projeto. Que belo projeto. Você viu como é que o hospital está? Gente, olha, é um trabalho de fôlego. São pessoas que se enganjaram mesmo nisso para fazer o melhor para aqueles que precisam do hospital. Que bom, que bom. O Duda, deixa eu botar para a Duda. O Duda, você acompanhou a matéria aqui com o tio Hernandes. E aí, você gostou? Nossa, eu amei. Porque o hospital ficou lindo. Eu amei. E parece que isso daí é mesmo do bem. Isso é coisa boa, né? Isso é coisa boa. Fazer o bem, se você fosse adulta, você estivesse lá, como eles, de repente, trabalhando no hospital. Você faria isso também? Faria, óbvio. Não teria problema nenhum. Você faria. Porque isso é bom, fazer o bem para as pessoas que estão adoentadas, né? Sim. Dá muito trabalho, mas recompensa. Que bom. Dá muito trabalho, mas recompensa. Essa Duda é fantástica. Fica aqui. Não saia daqui, porque eu vou continuar o programa aqui, mas eu quero que você fique comigo o programa inteiro. Pode ser? É verdade que você não dormiu de noite, porque você vinha aqui? Você estava ansiosa? Quase não dormi. É? Por quê? Você falou amanhã, eu vou estar lá com o Hernandes, não bem na hora, estou ansiosa. Isso? Isso. E eu sou muito ansiosa. Eu sou muito... Ansiosa? Ansiosa. Ah, eu sabia. Eu também, às vezes. Não vai contar para ninguém, não, tá? Mas eu também, às vezes, fico ansioso. Menina do céu. Fica aqui, tá? Fica aqui. Bom, gente, vamos lá. Vamos lá. A gente está continuando o programa e agora eu quero dar um recado especial para você. Economizar quando vai às compras. Então, aproveite as ofertas imbatíveis e exclusivas do Clube Fato, o melhor clube de descontos. Tem preço baixo em todos os setores da loja. É para encher o carrinho mesmo, gente. É para fazer economia. Olha só como tudo fica mais barato com o Clube Fato. O Clube Fato está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Descontos exclusivos em todos os setores. É desconto Clube Fato direto no cupom. Faria Globo 1kg no Clube Fato 1,59. Leite condensado Piracanjuba 395g, 2,48. Café Brasil 500g, Clube Fato 6,98. Esteca Suína 7,98kg. Papel Cotton Leve 24, Pague 22 no Clube Fato 20,90. A cada 50 reais, concorra a quatro carros. Mufato, faz bem feito. Oba! Baixe agora mesmo o aplicativo do Mufato. Cadastre-se no Clube Fato e aproveite, gente. São centenas de ofertas exclusivas para você. Mufato, faz bem feito. Vem cá, vem cá. Vem cá que eu vou para o intervalo, mas eu quero que você peça o intervalo. Olha lá para o Dodô naquela câmera 1 ali. Eu coloco o microfonezinho aqui um pouquinho mais perto. E agora é com você. Você vai pedir um intervalinho. Vamos lá. Vamos para o intervalo. Aí, e voltamos já. Ô, gente, o Bem Na Hora está de volta. 11h20 agora. 11h20. Está chegando em casa agora? Que bom. Vai para o almoço. Olha, um bom almoço para você. E o Bem Na Hora está de volta. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já tem compromisso para esse final de semana? Não tem? Rapaz, anota aí. Anote aí na sua agenda. Nesse sábado e domingo, o Abrigo Ismael vai realizar o oitavo bazar de artesanato a partir das 9h da manhã. As idosas do Abrigo Ismael contam com a sua presença e com a sua colaboração para arrecadar dinheiro para o abrigo. Tá bom? O lar fica na rua Martino Dias, 129. Quero também a sua interatividade comigo pelas nossas redes sociais. Fala comigo aqui pelo nosso Facebook, WhatsApp. Quero ler a sua mensagem. Eu não vou me cansar de repetir. Eu adoro esse momento e quero ler sempre a sua mensagem aqui. Deixa eu pegar o WhatsApp para dizer o quê? Para dizer o quê aqui? A Ivanilda. Oi, Ivanilda. Você ligou aqui, falou com a Renata. Falou que ama o nosso programa, que o programa é do bem mesmo. Que bom, meu amor. Fico muito feliz, viu? Tá mandando um abraço para a Selma. Muito obrigado. A Lourdes de Biriguites, que adora o programa. Que legal. A Priscila está assistindo junto com os pais. Alfredo e Neide. Ela é de Pacaembu. Legal. Isso no WhatsApp. Deixa eu ver aqui rapidinho no Face. O Romulo Araújo, dando um oi. Cido Nunes Pereira está sempre junto com a gente. Família Cruz. A Má Souza também está com a gente aqui. Muito obrigado. E o Renato Lima. Toda essa turminha que está vendo a gente pelo Face. E agora nós vamos para a segunda parte da matéria sobre a turma de voluntários do bem. E olha que lá em Buritama, essa turminha já ganhou um apelido. Eu acho que esse apelido que eles ganharam representa bem o Projeto Acolhe, viu? Eles são chamados de Anjos da Guarda. Vamos ver. Roda. O Projeto Acolhe completou dois anos de muito carinho e dedicação ao próximo. Anjos da Guarda. É assim que o grupo do Projeto Acolhe tem sido visto pela população de Buritama. Uma turma do bem que traz mais humanização para o hospital. A Laís acompanha a mãe, dona Ivonete, que não anda com a saúde muito boa. Com as melhorias na ala feminina, a filha acredita que a recuperação da mãe tem tudo para ser mais rápida e positiva. Eu estou com ela aqui hoje pela quarta vez. Sempre foi muito bem atendida. O quarto é bem adaptado. O acompanhante tem a poltrona, né? Eles fornecem, além também do paciente, eles fornecem alimentação para o acompanhante. Que em outras cidades, né? De porte maior, a gente não vê isso. Então, eu acho que a Santa Casa está de parabéns. O Projeto Acolhe também. Com a Laís, a gente descobriu que não é preciso ser funcionário do hospital para se tornar um voluntário. Ela mesma já doou o trabalho como fisioterapeuta para ajudar no projeto. Como eu sou fisioterapeuta na área de dermatofuncional, eu estou doando o meu serviço. Faço doação para eles de limpeza de pele ou de massagem, onde eles fazem um sorteio através da maneira que eles acharem melhor. Se todo mundo se doar um pouquinho, vai crescendo mais, né? Tantas pessoas ajudam tantas entidades de fora. Por que não ajudar a entidade da cidade da gente que a gente precisa? E o grupo não tem prazo de validade. Os próximos passos, como reformar a ala masculina do hospital, já estão sendo planejados. Da mesma forma que nós estamos proporcionando para a enfermaria feminina, é um maior conforto, nós queremos proporcionar para a masculina também. E a reforma da fisioterapia e reforma e adequação da sala de estabilização. Contribuir com o próximo sem pedir nada em troca. Para quem consegue colocar isso como missão na vida, garante que os benefícios são incontáveis. Existe uma frase que diz assim, que as boas ideias, elas não têm prazo. Elas entram para a história. E eu acredito que esse projeto, ele entrou assim. Porque ele revolucionou a forma dos moradores de Buritama enxergarem a Santa Casa em alguns pontos. Tanto é que ele é do povo para o povo. Toda arrecadação, ela é feita na sociedade. Então, tudo isso aqui que está acontecendo é fruto da sociedade ter abraçado essa causa. Muito lindo, muito lindo. Eu digo sempre, né? As pessoas, a Alaise que deu uma entrevista aí, ela disse o seguinte, a gente tem que ajudar a cidade da gente. É verdade, Alaise. Você disse bem se juntar quando você tem um problema como esse que vocês tinham aí no hospital. E de fazer tudo isso que vocês já fizeram e na mente já está tudo planejado para fazer ainda mais. Para fazer uma outra Ala. Isso é fantástico. Tenho que aplaudir essa vontade, esse carinho que vocês têm pelo ser humano. Para que as pessoas, quando estão mais necessitadas, tenham realmente um ambiente mais tranquilo para ficar. Vocês fazem a diferença, pode ter certeza. E eu quero dar o telefone aqui, porque muita gente, vocês viram que eles vão fazer uma outra Ala. Então, de repente, você está falando aí, ah, eu vou ajudar. Você é de Buritama, às vezes nem sabe que teve e tal, mas não participou, não ajudou. Vamos ajudar, vamos ajudar. O telefone é o 18-369-1-9535. Esse é o telefone do hospital. Vou repetir. 18-369-1-9535. Legal? Ótimo? Que bom, que bom. Bom, e agora eu tenho um novo recado da Colormac. A Colormac é assim, essa empresa, ela só gosta de dar recado bom. Eu nunca vi. É só coisa boa. Veja essa, veja essa. Feirão de fábrica Colormac. Aí você está perguntando, o que é, Hernandes? Nesse sábado, dia 7, das 8 às 4 da tarde, das 8 às 4, vai ter um feirão de fábrica. Você vai comprar tudo mais barato, lá na Colormac mesmo, tá? Preços de fábrica, a partidinha de boves, de cozinhas, de lavadoras, tanquinho. Você pensa em comprar um tanquinho? Corre lá. Está barato demais. E muitas outras coisas. Chegou a hora de dar uma renovada na sua casa. É pegar e levar. Você vai lá, pega e leva embora. São produtos de mostruários com super desconto. Uma oportunidade única para você complementar a sua cozinha ou lavanderia, com peças vendidas diretamente da fábrica. Vendas através de cartão de crédito, de dinheiro. Não perca esse feirão, gente. É dia 7 agora. É só sábado na Colormac. Estrada Municipal Arassatuba, Prata, quilômetro 9. Essa Colormac, ela facilita a vida da gente. Agora você vai lá, compra tudo e paga menos. Já pensou? Impressionante. Bom, vem aqui, Dudinha. Ah, vem aqui. Vem aqui pertinho de mim. Você é fantástica, Duda. Duda, você me contou uma coisinha que eu fiquei assim, bem, bem feliz. Você falou que você tem um peixinho. Tenho. Como é que chama? Sivuca. Sivuca. E você falou o quê? Você contou uma história bonita do peixinho. Conta para mim. Que eu queria trabalhar como hotel de peixe. Porque assim... Fica aqui mais pertinho comigo. Quando a pessoa vai viajar, o peixe sempre morre. E eu vou criar um hotel de peixe para deixar o peixe lá. E vai também vender peixe vivo e... Ah, então você está dizendo assim, que você tem um peixinho no aquário, Mas quando as pessoas têm um peixinho no aquário, que eles deixam o peixinho no aquário, Às vezes vão viajar e o peixinho morre. Então aí você não quer que isso aconteça. Você faz um hotel de peixinho. Ah, eu vou viajar. Ah, deixa lá o peixe lá com a Duda. É assim? Isso. Foi o que eu entendi? Olha que beleza. E meu pai vai me ajudar. Ah, o papai vai ajudar você. Tá, e você gosta muito de peixe então. Pelo que eu vi, você gosta muito. Que bom. Ó, você sabe que eu sempre falo... Você conhece aquele rapaz que está entrando ali, não? Conheço. Quem é? Quem é? Casa Grande. O Casa Grande. O Casa Grande, vem aqui e dá um abraço nela. Vem do jeito que você está, vem com tudo. É, deixa aí, dá tempo. Acho que eu tenho um minuto aí. Dá um oi para o povo. Já complementei ela ali nos bastidores. Ah, é? Eu não é? Dá um beijo no tio. Aí. Ah, está pertinho do tio Marcelo, está vendo? E do tio Hernandes. Falou que assiste os desenhos todos os dias. É, eu falei para ela de onde sai o Jerry ali. Ela já viu. Ah, já viu? Marcelo, valeu até já, Marcelo. Olha, vou terminar o programa. Eu sempre termino com uma frase. Hoje eu não quero terminar com uma frase. Eu quero terminar assim. O que é o bem para a Duda? O que é o bem? Por você ajudar para quem precisa. E para você não ser tão tipo... Ah, e eu tenho muito mais. E a pessoa só tem um pouco. Não, dou a para ela. Ah, que bom. Você é um amor. Me dá um beijo. E deixa eu te dar um beijo. Muito obrigado por vir me conhecer. Eu tenho certeza que você encantou o nosso programa hoje, viu? Com tudo isso que você falou para a gente. Obrigado, meu amor. Obrigado. Meu Deus, tudo de bom. Essa é a Duda. Com ela eu estou terminando o programa. Terminou o programa, gente. Amanhã é sexta. Te espero aqui. E a hora daquele recadinho bacana do momento Amor e Cuidado está chegando. Logo em seguida tem o SBT Interior com o Marcelo. E depois a Miriam Filizora. Obrigado. Dá um tchau para todo mundo lá. Tchau, gente. Bom dia. Eu vou embora com a Duda. Dá a mãozinha. Vamos embora. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora. Corre, Duda. Corre, Duda. Vamos embora. Corre, Duda.